Fala, povo de Deus! Pelo Senhor, é que baixamos sim Em seu exército poderoso É assim, ó Sua glória será vista em toda a terra Ei, vem pra cá, vem pra cá Vamos, canta, canta, canta O hino da vitória E glória a Deus Vencemos a batalha Toda arma contra nós Ele será assim, ó A vozinha, vozinha, vozinha O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Em nome de Jesus O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá E essa banda vai chorar da R.N. Vozão! Eita, Jesus! Pelo Messias É que baixamos sim Em suas mãos A chave da vitória Que nos leva a conhecer A terra prometida É assim, ó Vamos, canta, canta, canta O hino da vitória E glória a Deus Vencemos a batalha Toda arma contra nós Ele será Em nome de Jesus É assim, ó O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Em nome de Jesus O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Ó, sai do teu lugar E é mais ou menos assim, ó Vozão! Levanta a mãozinha pra cima E dá uma glória pra Jesus Vozão! Essa daí eu trouxe uma pessoa especial Pra ensinar essa dança Eu não sei se vocês sabem O pessoal que sabe Que também sabe dessa dança Eu queria que vocês viessem aqui Ensinar Porque eu sou desajeitado Pra dançar, viu? Alô, Rafinha! É tu, Rafinha! Vou botar o guitarista Pra dançar hoje, viu? O solinho mais conhecido do Brasil Quem sabe dança? E essa é mais ou menos assim, ó E mão pra cima Pro beat que te faz E chama a galera E mandar o passinho Minha alegria vem do coração O movimento santo Minha alegria vem do coração O movimento santo Vai entrar E vai entrar E vai entrar na mente Vai entrar na mente Som de qualidade É no paredão Olha aqui Vai entrar na mente Vai entrar na mente Som de qualidade É no paredão Vai entrar na mente, vai entrar na mente Assim, ó E mão pra cima Pro beat que te faz glorificar E chama a galera Chama, chama, chama E manda um passinho e vem dançar Minha alegria vem do coração O movimento santo, o som do paredão Minha alegria vem do coração O movimento santo, o som do paredão E vai entrar na mente O som de qualidade Eita, Jesus, maravilhoso! O som de qualidade é no forronão Olha que vai entrar na mente, vai entrar na mente O som de qualidade é no paredão dos crentes Vai entrar na mente, vai entrar na mente Festa genuína Alô, Tiago Tiaguinho Assim, ó E mão pra cima Pro beat que te faz E chama a galera E manda um passinho Minha alegria vem do coração O movimento santo, o movimento santo, o pessoal tá bom na coreografia Vem do coração O movimento santo, o movimento santo, o movimento santo, o movimento santo, o som do paredão Olha quem vai entrar na mente, vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão, olha quem vai entrar na mente E esse é o som do forrozão! Eita, Jesus, maravilhão! Forrozão! Não dá, 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 não tá do teu lado. Um milhão de dólares. Ei! Boazão! Eita, Jesus, maravilhoso! Aleluia! Assim, ó. Andava triste, sem rumo e sem direção Andava pela contramão Não tinha alegria no meu coração Tudo pra mim era em vão Mas um dia eu me encontrei no amigo A minha vida tudo transformou Hoje eu tô livre, o que passou, passou Sou mais que vencedor A mãozinha lá em cima, senhor! Não dá, não dá Pra o quê? Pra viver sem Jesus, não dá Não dá, não dá Pra viver sem Jesus, não dá Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Hoje é impossível viver sem Jesus Ele é o caminho pra verdade e a luz É como superar, se não poder voltar É como perseverar do mar E mais um dia eu encontrei um amigo A minha vida quando transformou Hoje sou livre, o que passou, passou Sou mais que vencedor Não dá, não dá o quê? Pra viver sem Jesus não dá Não dá, não dá Pra viver sem Jesus não dá Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Pra viver sem Jesus não dá E não dá, não dá Pra viver sem Jesus Eita Jesus maravilhoso, meu filho Pra viver sem Jesus não dá Não dá Eu quero ouvir vocês cantando bem alto pra Jesus Vamos declarar, bora declarar Vamos declarar nessa noite em nome de Jesus Que não dá pra viver sem Jesus Vamos declarar, eu conto com vocês E não dá, não dá Pra viver sem Jesus não dá Não dá, não dá Pra viver sem Jesus não dá Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Pra viver sem Jesus não dá O quê? Cadê a carambosa? E não dá Eita, Jesus, maravilhoso! Alô, Bacaíba, estamos chegando, estamos chegando. Essa é a música do nosso trabalho, ela está junto com o nosso EP. É o Nordestino Adorador. Se para, forzão! Tira o pé do chão, tira o pé do chão! Tira o pé do chão! Assim, ó! Oh, 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 oh. Vamos lá em cima! Do Nordestino Adorador. E essa é nossa, essa é do Forrozão. Nordestino Adorador. Dá-lhe, meu caçula! Se para, são meninos! Esse é o som do Forrozão, vai! Do Ceará e Piauí tem forrozeiro de montão, e tem na Paraíba, Pernambuco, Maranhão. Na Bahia eu posso ver, tem crente adorador, Segipia, Lagoas, essa terra é do Senhor. Do Ceará e Piauí tem forrozeiro de montão, e tem na Paraíba, Pernambuco, Maranhão. Na Bahia eu posso ver, tem crente adorador, Segipia, Lagoas, essa terra é do Senhor. Assim, ó! E o RN, eu vou logo te falar, mozelo aí em cima, assim, ó! Eita, Jesus maravilhoso! Pelo Nordeste, vou louvando e adorando, meu Jesus vai operando sua pesquisa. A mozela em cima e cana. Sou nordestino, forrozeiro, nordestino adorador, Forroza, o praia, me rolo, roda, meu Senhor. Quatro cantos do Nordeste, eu vou falar, Através do forrozão que Jesus Cristo voltará. Nordestino, forrozeiro, nordestino adorador, Forroza, o praia, me rolo, roda, meu Senhor. Quatro cantos do Nordeste, eu vou falar, Através do forrozão que Jesus Cristo voltará. E esse é o som mais estourado, é ele, é o forrozão, é forrozão pra ele. Cadê o passe mesmo, hein, Júlia? Eita, Jesus maravilhoso! O Ceará e Piauí tem forrozeiro de montão, E tem na Paraíba, Pernambuco, Maranhão. Tavaí, o Morro, é, tem crente adorador, Sergipe, Alagoas, essa terra é do Senhor. O Ceará e Piauí, o Tiaguinho. E na Paraíba, Pernambuco, Maranhão. E na Bahia, o Morro, é, tem crente adorador, Sergipe, Alagoas, essa terra é do Senhor. Meu R.M. eu vou lá, vou te falar, O orgulho dessa terra é do rozeiro aportiguar. Pelo Nordeste, eu vou louvando e adorando, Meu Jesus, sai operando, sua bênção vai chegar. Oi! Sou nordestino pro rozeiro, o nordeste namorador, Com a rosa, o clima, e vou louvando ao meu Senhor. Os quatro cantos do nordeste, eu vou falar, Através do porrozão que Jesus Cristo roubou. Sou nordestino pro rozeiro, tiri-biri-biri-tá! Os quatro cantos do nordeste, assim, O soltando glória a Deus. Um, dois, três, glória! Tiri-biri-biri-tá! Eita, Jesus! Ativa o módulo Formação Praia. Ativando o módulo Formação Praia. Tira o pé do chão! Oh, oh, oh! Chaco, 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 chaco! Eu sou do nordeste. Eu sou o adorador. E Jesus é o Senhor, Senhor! Eu sou do nordeste. Eita, glória! E eu ando pro mundo ouvir. Agora declara, Senhor! A minha vida é cem por cento, Jesus. A minha casa é cem por cento, Jesus. O meu trabalho é cem por cento, Jesus. Minha vida é louvar e declarar. A minha vida é top, 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 top! Quem tá feliz, bota a mãozinha lá em cima, assim, e vem com forração. O meu trabalho é cem por cento, Jesus. Vem, 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 vem! Ao nome de Jesus eu vou pregar. Eu sou de Deus. Olha, sou dele, sim, Senhor! Fui resgatado pra falar do seu amor. Uma coisa eu peço a Deus e esse é um novo lugar. A casa do Senhor todo dia adora. A minha vida é cem por cento, a minha família é cem por cento, Jesus. A minha casa, o meu trabalho é cem por cento, Jesus. Minha vida é louvar e declarar o Senhor, Jesus. A minha vida é cem por cento, Jesus. A minha casa é cem por cento, Jesus. O meu trabalho é cem por cento, Jesus. Adora, 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 adora. Eita, Jesus! Eu sou de Deus. Olha, sou dele, sim, Senhor. Eu fui resgatado pra falar do seu amor. Uma coisa eu peço a Deus e essa eu vou buscar na casa do Senhor todo dia adora. A minha vida é cem por cento, a minha casa declara em nome de Jesus o meu trabalho. Eita, Deus! Minha vida é louvar e declarar a sua luz. A minha vida, 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 a minha causa. O meu trabalho. Agora só quem tá feliz levanta a mãozinha lá em cima pra Jesus! Eu quero dizer pra você nessa noite que festa é louvar e declarar a sua luz. Festa boa é festa de crente, meu amigo! Tira o pé no chão! Ah, Senhor! E quem tá dentro não sai mais e quem tá fora quer entrar. Essa eu botei tudo mais. Mas quem tá dentro não sai mais e quem tá fora quer entrar. O quê? Festa Zenuína no 2022 é assim, ó! Festa de crente! Ministério espiritual de Deus avisa, viu? Aquele que ficar parado vai ser com o inimigo. Festa de crente aqui é festa com alegria. A gente canta todo dia e não tem hora pra parar. Festa de crente aqui é festa de verdade. Lá não existe maldade e nada pra se embriagar. Festa de crente a gente ri, a gente chora, crente, recebe a resposta. Deus envia o maná. Festa de crente não precisa ter polícia. Não existe briga, só berço pra combinar. Festa de crente o baterista, tá ligado? Festa de crente o baterista, tá ligado? Festa de crente, se fora com a razão. Realiza, condições. Aquele abraço, pessoal. É lindo demais, louvor o Senhor Jesus. Assim, ó! Festa de crente aqui é festa com alegria. A gente canta todo dia e não tem hora pra parar. Festa de crente aqui é festa de verdade. Lá não existe maldade e nada pra se embriagar. Festa de crente a gente ri, a gente chora, crente, recebe a resposta em nome de Jesus. Festa de crente não precisa ter polícia. Lá não existe briga, só berço pra combinar. Festa de crente o solinho, tá ligado? Festa de crente o aleijado sai andando, o sexo sai enxergando. Eu quero ouvir o povo de Deus, me importe. Se quem tá dentro não sai mais e quem tá fora quer. Festa de crente é glória a Deus e aleluia. Festa de crente o aleijado sai andando, o sexo sai andando, o sexo sai andando. Festa de crente é glória a Deus e aleijado sai andando, o sexo sai andando. Festa de crente é glória a Deus e aleijado sai andando, o sexo sai andando. Lindo, 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 mais glória a glória eu te dou, Jesus. Jesus, oh, 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 Jesus, sai, sai do teu lugar E lindo, lindo, lindo és, e glória, glória eu te dou Jesus, Jesus, então me leva na sala do trono E mostra tua beleza, eu quero ver tua paz Em nome de Jesus, então me leva na sala do trono E mostra tua beleza, em nome de Jesus, eu quero ver Eita, Jesus é maravilhoso Eu vejo uma pequena nuvem Como se fosse a mão de um homem Mas esse é o sinal Só da fé Que a sua chuva vai descer Eu vejo, eu vejo Eu vejo uma pequena nuvem Declara sobre Deus, meu irmão, assim, ó Chuva de bênção nessa noite Em nome de Jesus Mas esse E essa é a alegria do crente, viu? Ela nunca se acaba E faz o bem E faz o bem Em nome de Jesus Chuva de bênção nesse lugar Abraça um fora dos céus Eu creio Olha que faz o bem Já choveu aqui E faz o bem Tem bênção nesse lugar E abraça um fora dos céus Aqui Ajuda o aqui O autor Anoço Oi Daniel, caraclinho É Daniel, cara Segura aí Olha, ropa, agora a guitarra Su, 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 su Anoço Abre o teu braço, Senhor Abre o teu braço Obrigado, pessoal Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Que toda sorte de bênçãos Estejam sobre a tua vida Creia Agora aquele abraço, Senhor Aquele abraço maravilhoso Faz palmas pra Jesus Deus abençoe vocês em nome de Jesus Deus abençoe vocês em nome de Jesus